Olá, bom dia a todos. A presidenta Dilma Rousseff chega esta manhã à cidade de Cabrobró, em Pernambuco, para visitar obras do projeto de integração do Rio São Francisco. A presidenta vai vistoriar uma das estações de bombeamento do eixo norte das obras. Depois do meio-dia, Dilma Rousseff parte para a cidade de Floresta, também no estado pernambucano. Lá no canteiro de obras do eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco, ela almoça com trabalhadores. Depois, visita as obras do canal. Às três e meia da tarde, a presidenta viaja para a cidade de Paulo Afonso, na Bahia, para visitar a zona rural do município, mais especificamente a propriedade de Dona Nalvinha, na comunidade que é conhecida como Batatinha. No final da tarde, Dilma Rousseff viaja para a cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. E nesta quinta-feira, às duas horas da tarde, serão divulgados os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, relativo ao mês de julho. Depois da divulgação, que será feita pelo ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, as informações vão ficar disponíveis na página do Ministério na internet. Carolina Rocha, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto